E aí galera, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Agora são exatamente a gravação desse vídeo, 5h20 da manhã. E olha só que céu maravilhoso. Amanhecer no dia, né? Eu tava ali cuidando do nosso barãozinho, fazendo uma comidinha especial pra ele. Tava lá dentro dormindo, coloquei ele aqui fora um pouquinho. E aí, fiz o rango pra ele e coloquei ali junto com a raçãozinha também. Aí tem que ficar cuidando, tem que ficar observando, né? Pra ver como que tá. Eu tava estranhando um pouco, né? O cone. Mas agora já tá de boa. Tirei um pouco, deixei ele sem. Depois eu voltei e coloquei de novo. Agora já acostumou. Mas isso aí é mais pra ele não ficar lambendo. E o seguinte, eu poderia ter arrumado sim. O pessoal tava falando, ah, poderia ter colocado um cone menor nele. Só que de acordo, menor é o cone. A boca aqui, ó, pra poder pegar nessa parte de trás também é menor. Então cada vez menor o cone mais aperta, entendeu? E esse aí foi ideal, que foi o tamanho correto do pescoço dele. Aproveitei também, né? Fiz o rango, coloquei aqui pra miuxinha. Miuxinha tava dormindo. A cara que tá de sono. Aí dormi, moça. Coloquei pra ele e coloquei pra Angel também. A Angel já tá ali ligadona. Uma hora dessa da manhã. Gente, o seguinte, sobre a focinheira da Bandog, né? Que a gente usa aqui no canal Bora Brasil, que é essa daqui, ok? Quem quiser adquirir, gente, é só acessar o site bandog.com.br E tá usando aí o código promocional pra ter desconto. Que é BORABANDOG10, ok? Forte abraço. Tá com sono, bebê? Ô, dói, hein? Tá com tanto sono que não pulou. Olha lá o rango lá. Já comeu tudo o rango, né? Então, eu vou tá colocando o barãozinho ali pra dentro de novo. E vou tá soltando elas aqui um pouquinho. Porque já, já, né? Sete horas da manhã, os pedreiros já vai tá aqui em casa. Porque a gente tá mexendo com a obra ali dentro. Se Deus quiser, um dia eu termino. E a graminha, gente, aí, ó. Tá pegando aos pouquinhos. É devagarzinho. Vai pegando aí. E o seguinte, muito obrigado a todos vocês. Que quando assiste os vídeos, dá um like no vídeo, beleza? Eu vi aí o pessoal, tem alguns que até comentam falando que não tá recebendo notificações. Mesmo ativando o sininho. Não sei o que que tá acontecendo. Tem muita gente que não recebe notificações nem a pau. Nem clicando no joinha, né? Mas sendo que ajuda aí clicando no joinha. Porque quando você, por exemplo, clica no joinha, o YouTube entende que você gostou daquele vídeo. Que você gostou daquele canal. Então, sempre que quando a gente postar um vídeo, por exemplo. Aí a pessoa recebe, né? Agora, infelizmente, tem uns que mesmo assim não tá recebendo. Não sei o porquê. Não é só aqui no canal Bura Brasil. Mas tem outros canais também que tá acontecendo a mesma coisa. Tranquilo? Um abraço especial aí pra galera da Bahia, né? Que tá acompanhando a gente. Todo pessoal aí também de BH. A galera também de Brasília, ok? O pessoal aí também de Portugal, ok? O pessoal aí também da Espanha, acompanhando a gente. E toda a galera também dos Estados Unidos. Um abraço especial pra vocês aí. Tranquilo, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou ficando por aqui. Eu vou tá recolhendo as vasilhas ali deles. Vou tá soltando eles aqui pra brincar um pouquinho agora de manhã. Porque mais tarde um pouquinho eu não posso ficar soltando. Porque o portão vai ficar muito tempo aberto devido a estar mexendo aqui em casa. Olha só, já voltado pra dormir. O barãozinho já foi dormir. A Miuxa foi dormir também. A Índio já tá doidinha de ir pra ir dormir também. E olha lá. Cadê a Larica? Roncando, filho. Tá roncando de boa lá. Então, na verdade, não vou nem soltar não. Como é que tá? Soltar eles uma hora dessa. Será que eles brincam uma hora dessa? De manhãzinha. Eu tô caindo de sono aqui ainda. Não dormi bem. Mas eu vou tá soltando. Vamos soltar, vamos ver se vocês vão brincar. Beleza, gente? Um abraço. Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza, gente? Se inscreva no canal 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 E esse aqui, gente, é um dos mordedores da Pet Space Que a gente usa aqui no canal Ele é muito resistente, os cães adoram Quem quiser adquirir um mordedor desse É só chamar aí o Júnior No WhatsApp que é esse número que tá aparecendo aí Tranquilo? Forte abraço, forte abraço, forte abraço Tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 t Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal